Olá, você! Tem muito tempo que eu não apareço por aqui. Os últimos vídeos têm sido gravados pela Sofia, o que eu acho muito bom, porque ela sempre tem boas ideias, mas hoje eu resolvi vir aqui. É que daqui a seis dias a Sofia estará indo para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde ela escolheu fazer o doutorado. E qual que é o limite do autista? É ele que diz, se minha filha diz que tem condições de ir para Pelotas fazer o doutorado lá, essa menina que já fez tantas coisas, que já tem tantos livros publicados, é óbvio que eu vou ficar com o coração meio apertadinho sim, mas vou dar asas para ela. Eu não, né? Ela já tem asas, ela vai agora voar com as próprias asas. E aí eu fico me lembrando, aos 11 anos, quando eu tive o diagnóstico dela, em que foi me dito que a Sofia seria dependente para o resto da vida. Tá aí, minha filha dependente, ó, alçando voos para uma nova aventura. Como é que fica meu coração? Olha, intelectualmente, nunca tive dúvida, Sofia da Contagor, que cognitivamente é super avançada, tem me dado muitas alegrias e a ela própria, tem sido o que eu sempre quis que ela fosse, né? Um valor para a sociedade, tem agregado positivamente a comunidade, a sociedade, enfim. Mas confesso que na vida diária, pelo diagnóstico não ter vindo ainda quando ela era bebê, ela tem muitas dificuldades ainda. E eu tinha muito medo disso. E há uns cinco anos, vocês que acompanham a gente sabem, a gente começou um processo de desmisturação. O que é isso? No fim, a gente era tão uma pela outra, né? Eu tinha me empenhado tanto em que tudo desse certo na questão do desenvolvimento dela, da criação dela, que a gente ficou meio misturado, misturadas. Isso não faz nem bem para mim, nem bem para ela, evidentemente. E aí eu fui trabalhando, né? Fui conversando com o meu cérebro, para ele cair nessa real, de que isso não era um bem nem para mim, nem para ela. E o que que eu faço agora? Eu acredito, né? Que tudo vai dar certo, que tudo já deu certo. E também faço o meu acompanhamento com o psicólogo, que me diz que há momentos da vida da gente que a proteção da mãe pode ser prejudicial, que a mãe quer proteger e acaba desfavorecendo o filho. Poxa, eu não sou burra. Eu não quero prejudicar a minha filha. Só que aí ela fala uma coisa que aperta o coração da mãe. Olha, você vai ter que ver sua filha sofrer e não há como ter crescimento sem ser assim. Poxa, gente, isso é o que eu mais sei. Eu sempre falo é isso. O crescimento não vem pela igualdade. A igualdade traz acomodação. O crescimento vem pela divergência. O crescimento vem pelo conflito, pelo antagonismo de ideias. É assim que a gente leva as pessoas a serem criativas, para criar uma realidade melhor que seja boa para todo mundo. Então, eu falei assim, é, para a minha filha crescer, ela vai ter que sofrer. E aí, desde que eu me entendo por gente, uma das minhas estratégias de mascaramento foi fazer analogias. E isso me ajudou. Me ajudou muito, porque quando eu penso que a Sofia vai para um lugar distante e que ela vai enfrentar obstáculos e que ela pode sofrer, eu me lembro de quando ela começou a andar. Ela começou a andar, num primeiro momento eu segurava as mãozinhas para ela testar o equilíbrio. Quando ela estava, algum tempo depois, mais segura, e a Sofia não ingatinhou. Então, era um processo mais difícil para mim, né? Então, eu... para mim não, né, gente? Vamos combinar para ela. Aí, eu segurava as mãozinhas de Sofia, ela ia, e quando ela percebeu alguma coisa, né? Quer dizer, eu acho que percebeu de equilíbrio, eu soltava as mãozinhas e ela ia até chegar a um obstáculo ou até se dar conta de que ela estava sozinha até cansar. Aí, ela caía. Quando ela caía, eu ia lá, pegava e a gente começava tudo de novo. E ali, eu falava com ela, você pode ousar, você pode tentar, porque eu estarei sempre aqui para te orientar, para te sustentar, né? Se for o caso, e para te dar um direcionamento. E essa analogia serve para mim hoje. O meu coração está tranquilo, embora eu já esteja morrendo de saudade, mas eu quero que minha filha vá nessa nova aventura, nessa nova ousadia, em que ela tem tanto que aprender as habilidades da vida diária ainda, mas que ela vá aprender longe de uma mãe que, por uma série de coisas, inclusive pelo meu toque, pelo meu TDAH, pelo meu autismo, pelo meu mascaramento, eu acabo, às vezes, correndo ali, arrumando alguma coisa aqui dentro de casa que ela deveria fazer, porque eu não dou conta de conviver com determinadas situações. Agora não. Ela vai estar sozinha por ela, vai perceber esses obstáculos e vai romper todos, eu tenho certeza. E se um ou outro for mais pesado, ela sabe que ela sempre vai poder contar comigo e com a avó dela. Porque eu também tenho a boa sorte de ter uma mãe que sempre foi meu porto seguro e que ainda hoje é o meu porto seguro. Então, filha, agora é com você, eu vou falar para você. Vá, Sofia, vá ser goste na vida. Que é o que dizia o poeta mineiro dos bão, Carlos Drummond de Andrade, que se via um pouco diferente e em determinada parte do poema dele, Ghost, ele fala, né? Ah, Carlos, vá ser goste na vida. Ghost é a esquerda. Então, vá, Sofia, vá ser diferente na vida, sem medo de ser diferente, sabendo, tendo certeza que a sua diferença é talvez o seu maior valor, porque é com essa diferença que a gente modifica positivamente o nosso mundo e modifica positivamente a sociedade. É isso, filha. Eu te amo. Estou sempre com você. Até lá. E até lá, pessoal, que acompanha juntinho com a gente esse nosso fascinante mundo do autismo e que está torcendo pela gente. E eu e Sofia vamos aparecer mais vezes juntas aqui, embora distantes fisicamente. Tchau, tchau.